E quem é que não quer ganhar dinheiro, né? Principalmente quando a gente vai fazer amigos, a gente oferece um produto bonito, legal, que dá pra vender, no caso da Vestion. Aqui você pode comprar num atacado, olha, peças lindíssimas, chapeado, prata também, tudo com garantia, tem manutenção. A manutenção é o quê? Explica pra gente. A pessoa compra as peças com a gente, e o que ela não vender, a gente troca. Ah, tá certo. Tem prazo de pagamento, e pra você comprar num atacado aqui, no mínimo de quanto? R$30,00. R$30,00 e ainda facilita ou R$30,00 tem que ser... Não, a gente tem 45 dias, temos 30, 60, 90 dias. Mas aí depende do valor da compra, né? É verdade, do valor da compra. Tá, e na sua primeira compra, ela vai dar de presente pra você um mostruário. O que é interessante aqui na Vestion, é que eles têm muita coisa, muita variedade. Então você vem e dá pra você levar muito, quer dizer, não é uma coisa restrita, poucas peças, mas ao menos quantas peças, modelos, 4 mil peças, né? 4 mil modelos, vamos colocar, né? Gente, tem muita coisa pra você escolher. Na verdade, não dá muito pra saber, porque a gente sempre tem novidade chegando. Tá, vai reciclando sempre, né? Agora, olha o precinho, vamos lá. Aqui, ó, brincos a partir de R$1,60. Gente, olha, o que o Marquinhos tá mostrando pra você é R$1,60. Tem outros preços, tá? Outros tamanhos também. Aqui em cima, olha, esses três aí, R$1,60. Tá a partir desse valor. Aqui, olha, no atacado, tá bom? Anéis, a partir de R$2,50. Essa última fileira aí, todos a R$2,50 cada um, tá bom? Aqui, olha, brincos a partir de R$0,75. Todos esses aqui em cima, olha, R$0,75. A cruzinha super bonita. Agora, aqui embaixo, você tem outras tonalidades de pedras também, outros tamanhos, já com outros preços. E todo com garantia. Tá, tudo que você compra aqui tem garantia. De segunda a sexta, das 9h às 19h, sábado das 9h às 18h. Olha, o endereço daqui, qual é, André? É Rua Antônio Piranga, número 123, em Diadema, no Shopping Litoriá. É a loja 18, telefone? O telefone é R$455,33,80. Tem Guarulhos também, pra você que mora ali nas imediações, Avenida Dão Pedro II, 245, loja 11, telefone 64614877. E em Santo André, na rua Luiz Pinto, Fláquer, 520. E o telefone é 454-1770. Quer ganhar dinheiro? Vem pra cá.